O litro da gasolina comum nos postos de combustível de Belo Horizonte teve um reajuste de 6,19% após o reajuste anunciado pela Petrobras na semana passada. Isso significa um aumento equivalente a R$ 0,37 por litro, que passou de R$ 6,00 para R$ 6,37, isso em média. Os dados divulgados hoje são do site Mercado Mineiro, que fez um levantamento em 201 postos de combustível da capital. A pesquisa mostra ainda que o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,98, enquanto o maior foi de R$ 6,69, uma variação de 11,87%. De acordo com o levantamento de janeiro a julho de 2024, o preço da gasolina aumentou 19,76%, saindo de R$ 5,32 para R$ 6,39. Já em relação ao etanol, a pesquisa aponta que o menor valor encontrado entre os postos foi de R$ 3,99, enquanto o maior foi de R$ 4,79, variação de 20%. Em comparação com o valor médio de 7 de junho, o etanol aumentou 6,68%. Desculpa, 6,68%. Pesquisa completa está lá no site Mercado Mineiro e também lá no nosso site 98live.com.br. O que me impressionou, Carol, nessa avaliação aí do Feliciano Abreu, primeiro que o preço do combustível dobrou aqui, o aumento que era de R$ 0,20 passou para quase R$ 0,40. Exato. Passou de R$ 0,20 para R$ 0,37 para ser mais exato. Isso me impressionou. O Feliciano, quando a gente pergunta para ele, falou assim, Feliciano, quanto a gente deve abastecer aí, quando a gente pergunta do preço, ele é R$ 6,40. Eu falei, o que é isso? Está doido. Se chegar no posto, está mais barato que R$ 6,40, você abastece, você está saindo lucro. R$ 6,40. Está muito alto, muito caro. E aí a gente vai às explicações. Os donos de postos, através da Minas Petro, que é a entidade que representa os postos, indicando aí que nas últimas semanas, no último mês, vamos colocar assim, o preço do etanol aumentou bastante. E esse preço, ele incide também na gasolina, porque a gente tem a mistura ali, é 70% de um, 30% do outro. Então, há realmente um aumento quando tem um dos combustíveis aumentando. Agora, a Ciamig, que representa aí os produtores do etanol, afirmando, confirmando que realmente houve esse aumento, porque está tendo custos. O custo para a produção está mais elevado. Citou aí o dissídio, um aumento que teve que pagar para os trabalhadores nesse tempo. Só que me chamou a atenção, porque eu entrei no site da Ciamig, hoje cedo, e eles indicando que junho nós tivemos recorde da safra, com 30% a mais do que o ano passado. Não estou entendendo, Carol. Vai me desculpar. Beleza, tem um custo da produção, mas a gente tem uma safra recorde no mês, e a gente continua pagando mais caro? Para mim, eu não consigo fazer essa conta. Ô, João, realmente a explicação fica aquém daquilo que é o entendimento do consumidor, porque se está agora assim na safra, imagina quando a gente sair do período, como é que vai ser? Né? Etanol também faz parte aí da composição da própria gasolina, então, quer dizer, uma coisa influencia diretamente na outra. E claro que um preço, pela própria movimentação do consumidor, um tem influência direto no consumo do outro, né? A ver, viu, João? Mas fica complicado. Principalmente a gente hoje falando, por exemplo, das questões dos aplicativos, uma categoria que usa muito, né? Os motofretistas. Fica muito pesado para essa galera pagar tão caro assim no combustível. É complicado em si de tudo também, né, Carol? Sim, claro. Na nossa vida também, no cotidiano. Olha só, eu falei 30%, só deixa eu me corrigir aqui, porque na verdade é 31,2 milhões de toneladas, e aí a porcentagem é maior, 13,5%, né? Que também não deixa de ser um valor muito alto em relação ao mesmo período, na verdade, da safra anterior. Então a gente tem um aumento aí de 13,5% na safra, e também não aumenta, né? Deve ser a mesma coisa.